Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma Leitura Comentada de Úrsula. A Leitura Comentada é a série de vídeos em que eu vou fazendo a leitura junto com você, te explicando o vocabulário, os recursos expressivos, as referências de intertextualidade e todos os elementos que foram usados na composição da obra. Nesse vídeo, a gente vai fazer a leitura do capítulo 12, Foge. Aproxima-te, minha pobre filha, exclamou a infeliz mãe com voz fraca e arrastada. Que desgraçada entrevista. Bem-mu-pressagiar o coração. Esse mu, gente, é a contração do pronome mi com o pronome oblíquo o, né? Que equivale a isso, né? Então, bem-mi-pressagiar a isso o coração. E as lágrimas começaram a cair-lhe a dois e dois. Baralham-se-me as ideias, minha Úrsula. Baralham-lhe, embaralham, tá? Tornou-lhe a mãe, em cujo roxo se pintavam já os indícios da morte. Talvez não me compreendas bem, mas escuta-me. Meu irmão veio abreviar os instantes que ainda me restavam para te amar e proteger-te contra os seus caprichos. Sabes, minha filha, o que quer esse homem? E um tremor convulso agitou os membros da desditosa mãe, que ainda na sua agonia velava pela infeliz órfã. Ela ainda tomava conta, né? Velar ali de você passar a noite em claro, à luz de velas, observando, cuidando de alguém. E esse tremor, gente, convulso, é aquele tremor espasmórico, né? Treme todo o corpo involuntariamente. A filha, a desvelada filha, tomou-a nos braços, uniu-a ao seu coração, orvalhou-a com as suas lágrimas e sufocada pela dor, libradou. Ó, minha mãe, minha querida mãe, que foi que vos fez esse homem malvado? Se ela orvalhou, gente, ela cobriu o corpo da mãe com gotículas minúsculas como as de orvalho, né? Então, assim, ela cobriu o corpo da mãe de pequenas lágrimas, tá? A pobre mulher não pôde retrucar-lhe. Fechou os olhos e parecia que de todo lhe faltava a vida. Úrsula gritou, pediu socorro e ao seu pranto doido, só teve por eco o pranto de Susana. Luísa tornou-a-se dessa penosa e prolongada síncope, síncope é um desmaio, é uma perda de sentidos, porque Deus quis que uma vez ainda ela falasse à sua filha. Por isso, ela, recobrando um breve alento, um breve fôlego, mas já com os olhos amortecidos e vidrados e com a voz pausada e abafada que a custo se lhe deslocava dos lábios, disse Minha filha querida, minha Úrsula, pra que te dei essa vida? Ah, tu que eras o encanto dos meus dias, tu, a alma da minha existência. Ó meu Deus, Senhor, dai-me, se quer, poucos dias mais de vida para protegê-la, para ampará-la. E o pranto doloroso embargou-lhe a voz. Ó, não choreis, minha mãe, pelo céu, exclamou a pobre moça, aflita por tantas dores. Ó, não choreis. Se soubesses, minha filha, ia dizer a mísera agonizante. Tudo sei, minha querida mãe, interrompeu a moça, torcendo as mãos pelo desespero. Sei tudo. Ele diz que me ama e que o seu amor ninguém desdenha impunemente. Ouviste-o enquanto me atormentava pela última vez? Ó, não, tornou Úrsula. Esse homem me horrorizou e eu fugi dele. Entretanto, sabes que ele quer desposar-te? Díssimo, olha, humi de novo na contração. Díssimo na mata, quando me anunciou seu amor apaixonado. Mas perdoai-me de vos não ter ainda relatar esse triste acontecimento de minha vida. Via-vos tão débil, tão desalentada, que não me atrevia a dar-vos esse golpe. Uma tarde, não há muito, enchendi o meu passeio até a mata próxima e aí meditando sobre as promessas de... O sonho rusbeceu. Ela ficou vermelha, né? E a voz sumiu-lhe-se nos lábios. Depois de leve pausa, continuou. Esqueci-me das horas. O tempo foi passando e só ao cair da noite é que dei fé de mim e tratei de voltar. Nesse comenos, nesse instante, ouvi o estampido de uma espingarda e uma pobre perdiz que, ferida, veio como pedir-me socorro. Acolhia-a ao seio, mas nem bem o havia feito que dei junto a mim com um homem que me fixava com olhos sinistros. Tomou a donzela algum alento. E só depois de alguns minutos é que pôde relatar a sua moribunda mãe a fatal entrevista. Terminada que foi a narração, acrescentou. Por último, cobrei ânimo e quis fugir-lhe, mas ele implorou em vosso nome. E eu ouviu. Louca, louca que eu fui. Tinha diante dos olhos o comendador P, o perseguidor de minha mãe. O assassino de teu pai, minha Úrsula. Interrompeu Luísa B com a indefinível amargura. Será possível? Exclamou a moça atônita. Sim, tornou ela. Acaba de confessar-me num transporte que diz de vivo arrependimento. Que horror, disse Úrsula, levando as mãos ao rosto lívido de pavô. E diz que loucamente te adora e quer compensar-te com o seu nome e com a sua fortuna dos males que há feito. Que insulto nos faz o comendador, o assassino de meu pai. Silêncio. Minha pobre filha. Agora escuta-me. São estas, talvez, minhas derradeiras palavras. Pesas bem. Derradeiras são as últimas palavras, tá? Não chores. Não, minha filha, não chores. Se queres ainda ouvir-me por um instante. Pensei, quando te é penosa, sofrida, esta dura separação. Mais tarde ou cedo, ela devia chegar. E tu deves resignar-te e aproveitar o tempo. Que urge. O tempo é urgente, né? As coisas têm que ser resolvidas rápido. Frágeis, já sem forças. Eu vi Fernando, a cabeceira do meu leito, como se fosse o anjo do extermínio. O anjo da morte. O anjo que leva a alma das pessoas para o além. A falar-me de coisas que só me poderiam abreviar os instantes. Conheci que chegava o termo dos meus dias. O termo é o término. Ele também o conheceu. E, conquanto esta ideia, apesar da dureza do seu coração lhe fosse amarga, ele, contudo, deixou-me a pressa para ir à cidade de asteriscos, de onde deve voltar amanhã. Fernando voltará aqui com o sacerdote, que há de abençoar, em presença deste leito da agonia, a união forçada da filha de Paulo B. com o seu assassino. Oh, não! Nunca! Nunca! Bradou a donzela fora de si. Sim. Nunca! Replicou a pobre mão de bunda, aproveitando suas últimas forças, mas um novo desmaio, seguido de violentas convulsões reapareceu. E seu rosto tornou-se mais quálido, e as feições mudadas, e o suor gelado da morte mostrou-se. Meu Deus! Meu Deus! exclamou Úrsula no áudio da mais pungente, a mais aguda aflição. Oh, vós, Senhor, que sois bom, e que podeis tanto restituí-lhe a vida ainda em troco da minha. E caiu sobre o corpo já meio gelado da infeliz mãe. Luísa, de novo, abriu os olhos, para dar um último adeus à filha de suas adorações. E por um esforço derradeiro disse-lhe, Úrsula, minha filha, teme a cólera de Fernando, mas, sobretudo, teme e repele seu amor desenfreado e libidinoso. Libidinoso é sensual. Enquanto o amor de Tancredo é casto, o amor de Fernando é sensual. Meu Deus! Perdoai-me se peco nisto. Aconselho-te. Fujas! Foge! Minha filha, foge! Foram suas últimas palavras, a custo arrancadas e entrecortadas pela morte. Então Úrsula, a pobre órfã, ajoelhou aos pés do leito e, volvendo em seus braços o corpo inanimado, com seus lábios trêmulos de dor, tocou os lábios frios e inertes de sua mãe, tentando, em balde, em vão, transmitir ao coração materno o hálito ardente que a animava. Mas quando voltou à realidade, quando teve plena consciência de que estava só e entregue ao rigor da sua sorte, quando pôde acreditar que sua mãe já não existia, então prorrompeu em lágrimas e estorceu-se, contorceu-se pelo chão e agitou-se como uma possessa, porque as grandes e profundas dores do coração só acham alívio na expansão ilimitada da dor e na fadiga do corpo e do espírito. Tensão muito grande, porque a gente não sabe se Ursula vai tentar fugir antes do tio chegar. Se Tancredo vai chegar antes do tio de Ursula chegar, como é que essa situação vai se resolver. E o segundo ponto é o seguinte, Adelaide foi apresentada para a gente por Tancredo como uma mulher interesseira que aproveitou-se da morte de sua mãe para casar-se com seu pai, traindo a promessa que havia feito a ele. E se Adelaide passou por uma situação semelhante à situação de Ursula? A personalidade do pai de Tancredo e a personalidade do tio de Ursula, pelo que a gente acompanhou até aqui, tem bastante semelhança. E aí? Será que Tancredo julgou mal Adelaide? Será que a gente não tem uma cobrança indevida do comportamento de Adelaide diante das circunstâncias? Afinal, ela pode ter sido desejada por um homem muito poderoso, de quem ela dependia dos favores, na casa de quem ela foi criada de favor. E ela pode ter sido extremamente pressionada a se casar. Como o Ursula está sendo muito pressionado aqui. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam da relação dessas duas situações das duas moças. Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês. Boa leitura, um beijo e até a próxima.